Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia e nesse episódio eu vou responder a pergunta da Rosângela. Rosângela falou aqui, boa tarde, eu tenho uma golden de um ano, somos só nós duas, eu alimento, dou banho, levo pra caminhar e brinco. Às vezes quando não quero brincar, ela com o brinquedo na boca, pula e morde minha mão me chamando pra brincar, puxa meu pé. Outro dia quase caí, eu destruí ela desde os três meses. Rosângela, de novo, na sua própria pergunta tem a resposta. Você falou que você dá banho nela, que você alimenta ela, que você caminha com ela, que você brinca com ela. O que você não faz com ela? Treinar ela. Ou melhor, ela está te treinando, tá? Ela tá treinando a fazer as coisas do jeito dela, na hora que ela quer. E o que você tem aí nada mais é do que a expressão de um cachorro que está demandando interação e engajamento. Naquele momento, não importa o que você quer fazer. Eu sempre digo pras pessoas que me questionam em relação à disciplina, regra, restrição de espaço e assim vai. As pessoas quando falam, ah, ficam com dó do cachorro. Ah, coitado, por que eu vou fazer isso com o cachorro? Tadinho, deixa ele brincar, deixa ele correr. O cachorro não tem essa mesma sensação em relação a você, tá? Isso vocês querem ver uma grande diferença entre cachorro e humano é isso, tá? O cachorro não tem pena de você. Ele não vai pensar que você passou o dia inteiro no trabalho, ele não vai pensar que você tá cansada ou que você só quer sentar e assistir televisão. Ela quer fazer o que ela quer fazer agora? Você vai levantar do sofá, querendo ou não. É isso que o seu cachorro tá te mostrando, tá? Primeira coisa, você que tá acompanhando o meu Instagram, você deve estar vendo que eu posto bastante vídeo mostrando o exercício do place. O que é o exercício do place? Nada mais é do que o exercício que você faz pro seu cachorro estacionar, ir pra uma superfície, se deitar e relaxar por um período de tempo mais longo, tá? Isso é essencial, eu brinco porque eu falo place é vida, porque é um exercício fenomenal, que eu acho que todo mundo que tem cachorro em casa deveria fazer. As pessoas que não fazem esse exercício, eventualmente ficam escravas do seu cachorro, ou o cachorro fica escravo de uma restrição pro resto da vida, que é ou ficar do lado de fora da casa, ou preso em algum cômodo, tá? Segunda coisa que você tem que lembrar é caixa de transporte, tá? Ninguém pode supervisionar o cachorro o dia inteiro, e por mais essencial e crucial que seja o exercício do place a longo prazo pra você, em algum momento você não vai estar presente pra supervisionar. Quais são esses momentos? Quando você vai tomar banho, quando você vai dormir, quando você vai cozinhar, ou fazer algumas outras coisas. Cozinhar não, você pode ter o seu cachorro no place ali, mas um dia você pode não querer. Você tem que ter um lugar seguro pro seu cachorro ficar quando ele não puder ser supervisionado. De novo, eu, na minha opinião, acho que todos os cachorros domésticos urbanos deveriam ter a sua caixa de transporte dentro de casa. Você tem seu quarto, o cachorro tem que ter o dele. Cães precisam aprender a parar. O seu caso é o caso mais típico de todos, é talvez uma das perguntas que mais surgem o tempo inteiro. As pessoas não sabem como parar os cachorros. Não adianta você alimentar, dar banho, caminhar e brincar. Você tem que treinar o seu cachorro pra ele se tornar o cachorro que você realmente quer. Pode parecer bobagem, pode parecer uma coisa que ninguém admite, mas é. Todo mundo quer um cachorro calmo. Mesmo as pessoas que acham estranho quando o cachorro é calmo. No fundo é isso que elas querem. Aquela janela de tempo pequena que a gente olha uma propaganda, ou olha um clipe de um filme com o cachorro correndo, brincando e pulando. É muito bonitinho até a página 2, até esse cachorro morar dentro da sua casa e não deixar você assistir televisão, não deixar você falar no telefone, não deixar você comer em paz, porque o cachorro tá sempre em cima de você, tá sempre querendo brincar, tá sempre querendo pular. E como você mesmo falou, isso pode causar um acidente, porque pra você falou que quase caiu outro dia, tá? Então, pra saber mais sobre o exercício do Play, vou te mostrar, você pode entrar no meu site. Eu tenho duas páginas legais pra você ver, que eu acho que vão ser essenciais. Primeiro, a caixa de transporte vai ser super interessante você trabalhar sua cachorra nisso. É só você entrar aqui, equipamentos e ferramentas de treinamento. O primeiro link é a caixa de transporte. Você vai ter que comprar uma caixa de transporte pro tamanho dela. Provavelmente vai ser uma extra grande, porque ela vai ser uma cachorra grande. E nesse link você vai achar informações sobre como introduzir. Enfim, tem alguns vídeos legais aqui pra você ver por que a caixa de transporte é tão importante. Eu fiz uma live uma vez só sobre isso, tá? E eu tenho alguns vídeos legais mostrando a introdução e regras pra uso da caixa de transporte, tá? Outro artigo pra você ler quando você estiver aqui, você vai ver essa lupazinha aqui. Nesse espacinho, você vai escrever Place, que é o exercício que eu falei. Dá um Enter e vão surgir aqui os artigos que são relacionados a esse termo. E tem um artigo bem legal aqui que mostra a introdução do exercício. Esse artigo aqui vai ser legal, tá vendo? Place, porque a prática desse simples exercício muda o jogo no comportamento canino. Então tem alguns vídeos legais que você pode ver, entender como introduzir o exercício. Tem esse vídeo do Bangalô que eu deixei aqui, que é um vídeo bem legal, que mostra a introdução desse exercício pro cachorro. Tem alguns exercícios na prática aqui pra você ver. E o que a gente quer como resultado desse exercício, tá? Não só pra o cachorro dentro de casa, mas pro cachorro fora de casa também. É super importante que a sua cachorra aprenda a fazer isso. Mas mais importante do que isso, é você entender o valor de viver com o cachorro que não interage com você o tempo todo. Eu acho que muita gente tem dificuldade nesse conceito. A gente imagina que a gente sempre tem que dar alguma coisa a mais pro cachorro fazer. A gente sempre tem que achar alguma coisa a mais pro cachorro interagir com. E na realidade, isso não é real. Muita gente perde a cabeça, se irrita, desiste do cachorro e acaba empurrando o cachorro pra uma ou outra pessoa. Ou deixando o cachorro em creche o dia inteiro, ou deixando o cachorro em hotel o dia todo. Ou largando o cachorro com a empregada e assim vai. Por quê? Porque a gente acaba não criando o que a gente quer. E o que a gente quer não é difícil de criar. É um exercício simples, coleira, guia, identifica uma superfície e trabalha com o seu cachorro nisso. Faça disso um comando não negociável, tá? Esses dias eu postei alguns vídeos mostrando sobre isso com as meninas aqui em casa. Mostrei a introdução desse exercício com comida do dia. O uso da guia, enfim, o uso do colar eletrônico. Tudo isso que você pode mesclar dentro desse exercício. Mas é de extrema importância que vocês façam isso, tá? No fundo, o que a sua cachorra tá fazendo é o que ela foi treinada pra fazer. Ela reconhece você como uma pessoa que tem engajamento constante com ela. Você nunca estabeleceu regra pra ela parar. E ela não sabe parar, tá? Então agora você tá numa situação onde a sua cachorra começou a ficar perigosa pra você. Porque ela deve ser uma cachorra grande. Golden é um cachorro grande. Ela vai em cima de você. Ela quer te morder. Ela pega o brinquedo, joga na boca e assim vai. Outra coisa. Reconsidera a questão dos brinquedos, tá? Eu sempre digo que brinquedo não é necessário pra cachorro. E o cachorro pode viver a vida inteira sem brinquedo. Ele não vai morrer. E se você quiser usar brinquedo, use brinquedo em momentos específicos. Use brinquedo com você. Faça você um engajamento específico com aquele brinquedo. Você começa a brincadeira e você termina. O cachorro não tem que ter brinquedo disponível, tá? Se ela está pegando o brinquedo e trazendo pra cima de você, quando você quer fazer outra coisa, isso me diz que ela tem o brinquedo disponível e isso tá errado, tá? O brinquedo é seu. Você traz pra engajar com o seu cachorro num momento específico do dia. Terminou aquele engajamento, guarda o brinquedo e acabou, tá? Estude um pouco mais sobre a questão da caixa de transporte. Tem milhares de informações sobre isso no meu site. Eu faço vídeos constantes falando sobre isso aqui. E o exercício do place talvez seja a tecla que eu mais bato com todo mundo todos os dias, tá? Muita gente tá tendo dificuldade com isso, principalmente agora, porque as pessoas estão passando mais tempo em casa com os cachorros. Então as pessoas estão conhecendo mais o tamanho do problema que elas têm. E o problema não é o cachorro, mas é o que você impõe a nível de convívio com ele. E muita gente não treina o cachorro pra ele ser um cachorro calmo dentro de casa. A maioria das pessoas pensam só na parte de engajamento e de agitação. Muitas das vezes, quando as pessoas estão mais tempo fora e quando a gente passa tempo dentro de casa, a gente percebe o dano que isso causa no cachorro, tá? Esse exercício nada mais é do que um exercício de estado mental, da mesma forma que a caixa de transporte também é. É um lugar de tranquilidade pro cachorro deitar e descansar. E você vai ter que trabalhar a sua habilidade de intervenção. Enquanto você estiver no meu site, aproveite e veja esse outro link do Bolker também, que vai te ajudar bastante. Pensando em intervenção vai ser uma coisa que vai te ajudar bastante. Então, ainda aqui nesse link, o último chama Bolker. Dá uma olhadinha nisso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso outro dia. Nada mais é do que uma forma de você corrigir o seu cachorro. Tem alguns vídeos legais aqui também. É uma tua linha de algodão enrolada que vai te ajudar a intervir em uma série de comportamentos ruins do seu cachorro. Principalmente quando a gente tem um cachorro com um comportamento um pouco mais invasivo, tá? Então, tá tudo aqui no meu site, educaçãoconina.org, pra vocês que estão assistindo aí. Todas essas coisas que vocês encontram no meu site, tá? Mas, jogue duro nesse lado, tá? Não ache que a sua casa é um lugar pra sua cachorra fazer o que ela quer o dia inteiro, tá? A caixa de transporte muda o jogo absolutamente. O seu cachorro aprende a relaxar mais, aprende a ficar quieto no espaço dele. Não é uma coisa pra você usar só quando você sai, mas em vários momentos do dia. E ajuda muito o seu cachorro ter esse lugar de referência pra ele. Mas o exercício do place é que vai multiplicar isso pro comportamento do seu cachorro ao longo do dia e durante toda a sua rotina dentro de casa. Eu falo direto sobre isso nas postagens. O que é que o seu cachorro faz quando você cozinha? O que é que o seu cachorro faz quando você tá jantando, assistindo televisão e assim vai, tá? Pratique isso. Isso vai mudar pra você. E a sua habilidade de intervenção também, tá? Então, veja o link sobre o bunker. Veja o link sobre a Prone Caller e Caller. Todas as coisas que você vai achar no meu site. Tem bastante coisa legal lá pra você entender direitinho como navegar nessa fase de introdução de regra e disciplina na vida com o seu cachorro, tá bom? Mas é isso. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, como sempre. Vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo.